As cores usadas são apenas ilustrativas, visto que o vídeo apresenta uma técnica e não uma estrutura. Para fazer um arco espiral em três cores, você vai precisar de uma dupla de mesma cor e uma outra dupla com duas cores diferentes, ok? Coloque as duplas juntas formando um cluster. Amarre o primeiro cluster na sua guirlanda da mesma forma da guirlanda com duas cores. Coloque o segundo cluster cor sobre cor, exatamente, e gire em sentido horário. Novamente, puxe a linha e empurre os balões. Ela será amarrada da mesma forma que se amarra uma guirlanda de duas cores, porém agora teremos três cores diferentes. Infle a quantidade de clusters necessária para que a sua guirlanda tenha o comprimento desejado, ok? Vá amarrando todos os clusters até que todos eles estejam na mesma guirlanda. Tenha certeza que os seus clusters estão amarrados bem firmes. Agora que todos os seus clusters já estão amarrados, o seu arco está pronto para ser instalado. Você pode instalar o seu arco usando os curativos na parede ou as bases e tubos também. Um detalhe muito importante de um arco espiral de três cores é que você deve repetir a cor que você tiver mais luminosa dentro do seu arco. No nosso caso, o cor de laranja, para que a sua decoração não fique apagada. Caso você tenha dúvidas sobre cores, consulte os nossos vídeos de marketing e vendas. E aí galera, se você gostou dos nossos vídeos, clica aqui em curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho da notificação. E você vai receber todas as novidades sempre que a gente postar um vídeo novo, ok? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho